Olá, muito bem-vindos ao Papo Genial. Eu tava com saudade, muito tempo que eu não faço aqui o Papo Genial, que eu tava de férias, agora eu voltei. Tamo junto. Tô aqui com o Felipe Vilegas, analista fundamentalista, o Igor Gramignani, nosso analista gráfico. A gente aqui no Papo Genial fala sobre a semana que passou, os destaques e dá também uma geral do que vem por aí na semana seguinte. Antes de começar, já vou pedir pra você se inscrever no canal, curte já de uma vez. Eu sei que você vai gostar, então curte já de uma vez aqui o nosso Papo Genial. Felipe, vou começar com você. Enquanto não passar a eleição, é isso que vai estar concentrando pesquisa eleitoral, é isso que vai estar concentrando mesmo a atenção e foi isso que aconteceu essa semana, né? Exatamente, Denise. Você saiu de férias, retornou e as notícias são as mesmas. Esperaram você aqui retornar. Enfim, o investidor segue conservador, nada de muito diferente, as pesquisas eleitorais mostraram aí algumas evoluções de cenário, mas na média elas estão bem parecidas. Mas acho que é interessante a gente observar o quão averso ao risco e o quão volátil o investidor está em busca aí de novidades. A gente pode citar na semana passada o atentado aí contra o candidato Jair Bolsonaro e depois daquele ocorrido a bolsa que estava quietinha ali tomou um rumo de alta, o dólar cedeu bastante, ou seja, o mercado está nervoso, ele está ali conservador ao mesmo tempo, buscando esses fatos novos, essas novidades. Enfim, então segue. Hoje à noite a gente tem a pesquisa do Altafolha, prevista aí para as 7 horas da noite, mas só tende a repercutir se houver alguma coisa a partir da segunda-feira. Enfim, vamos aguardar aí por enquanto nada muito relevante envolvendo aí as empresas. O que a gente tem é realmente esperar e aguardar. Como diz um amigo meu lá de Juiz de Fora, o Guilherme Bernardes, a minha terra de Juiz de Fora tem uma maneira muito peculiar de entrar para a história, né? Então foi essa história da facada. Ô Igor, mostra pra gente, por favor, então o gráfico do Ibovespa nessa semana. Sim, vamos lá. O Ibovespa no gráfico diário está num canal de baixa, está traçado em vermelho o canal, tendência de baixa, está abaixo de média, não é bom o cenário para a bolsa, tem suporte no 74,270 e se perder esse suporte, a probabilidade maior é uma descida até a paralela desse canal, o que jogaria para 72,050 e depois fundos no 69,790 e 68,985. Ou seja, não é porque a bolsa já vem em queda que não possa cair ainda mais, a gente fala que nada do que já caiu muito que não possa cair mais. No ano não é tão ruim a coisa assim, é só menos 1,70, mas se considerar um prêmio de risco em contrapartida com a renda fixa é ruim, né? Porque a gente já está no mês 9 e ainda com negativo para o ano. No mês menos 2,05 e essa semana menos 1,71. Então vai ter que sair desse canal de baixa e para sair desse canal de baixa o Ibovespa precisa passar a casa do 76,640. Pode ser que dê algum alento, mas até lá minha perspectiva para a próxima semana é mais correções. Felipe, queria que você falasse um pouquinho mais da reação do mercado ao episódio do Bolsonaro, se isso já diluiu, se já passou, se o mercado já está olhando lá para frente, como é que está isso? A gente já teve algumas pesquisas que acabaram pegando esse episódio, já foram divulgadas, então acredito que isso já tenha sido absorvido pelo mercado. Passou, né? Já passou, já passou. Outra coisa, o dólar essa semana foi destaque, principalmente na quinta-feira, a gente está gravando esse programa aqui na metade da sexta-feira, então vamos ver o que vai acontecer com o dólar hoje, mas ontem esbarrou nos 4,20. Exato, 4,20, maior patamar aí nos últimos tempos, teve um dia de fechamento aí que o dólar acabou fechando no seu nível recorde e é interessante também a gente observar que normalmente existe uma correlação negativa bolsa com dólar. dólar sobe e bolsa cai. Mas o que eu tenho observado, principalmente nas últimas semanas, é que apesar de uma alta mais forte do dólar, a bolsa tem se comportado e se a gente pensar, mas o que estaria movimentando isso? E a gente não pode esquecer que o dólar subindo, a bolsa acaba ficando mais atrativa para o investidor estrangeiro, então eu vejo que isso acaba apaziguando aí um movimento de queda que poderia ser mais brusco. Ok, então esse estrangeiro vem indo para cá, compra a ação e a bolsa sobe. Exatamente. Mostra para a gente, por favor, Igor, o gráfico do dólar. Só lembrando ao investidor, que é dólar futuro, pessoal, o dólar futuro é o dólar spot, mas uma taxa de juros embutida aí. Então eu estou com o gráfico diário do dólar futuro, que no dia 30 de agosto fez a sua máxima do ano, 4,246. Depois que deixou essa resistência, derrubou até o 4,060, suporte forte, e aí no mês de setembro ficou entre esse range de preços. Então no momento está em 4,186,5, passando esse 246 máxima do ano, aí a gente vai ter que aplicar uma expansão de Fibonacci para determinar até onde pode subir esse dólar, o que levaria para 4,462. Quer dizer, tem potencial para subida, está acima de média, está em tendência de alta, só que essa semana não sai desse range. Na verdade, nas duas últimas semanas, não sai desse range no diário. Lógico que o dólar vem caminhando para a máxima do ano e acredito que passando essa resistência tem potencial para buscar 4,462. Igor, e tem pintado oportunidades aí nessa semana que o pessoal está com tanta cautela, oportunidades de compra de ações, o que você está vendo? Tem três empresas, Denise, que eu estou observando para compra, duas são contra a tendência. Então vou começar com a Localiza, Rente 3, é um ativo que vem caindo, mas estabilizou a queda no 20,80. Nessa quinta-feira bateu nesse suporte, segurou, aí hoje na abertura voltou a subir, então já até recomendei essa compra para os clientes da Genial Investimentos, um alvo na média, a média de 21 períodos, ela está no R$22,00, pode arredondar, R$22,00 cravado é o gain e um loss num R$20,49, um pouquinho abaixo dessa linha de suporte forte. Então está valendo essa entrada, está valendo a compra imediata, compra no suporte. E daí, Denise, outra empresa que vem nesse cenário é a Equatorial, EQTL3. Vamos para o gráfico da Equatorial, é a linha em azul, o suporte forte da Equatorial, que é R$56,20, ainda não encostou, está no R$56,88, então essa eu vou aguardar a próxima semana, tocar nessa linha de suporte para efetuar a compra. Alvo também na média R$57,80, com loss um pouco abaixo da linha de suporte, um R$55,79 o loss. Tá, você tem mais uma dica, vamos esperar um pouquinho voltar com o Felipe aqui, depois vamos fazer um pouquinho de suspense para a gente dar outra dica depois. Oi, Felipe, e para a semana que vem a gente tem, claro, deve ter mais um monte de pesquisa e tem a decisão do Copom, isso vai mexer? O que você está esperando para a decisão do Copom? Exatamente. Bom, hoje a taxa de juros, a Selic está em 6,5%, eu dei uma olhadinha nas expectativas dos economistas e a expectativa se mantém em 6,5% também, que haveria uma manutenção. Porém, a gente consegue observar através dos contratos futuros de juros, que são negociados em Bolsa, a probabilidade, o que o mercado está achando, se pode até uma alta ou não. E hoje eu fui consultar esses índices, existe uma probabilidade, uma chance de 50% de uma elevação de 0,25. Eu posso chegar à conclusão, então, que o mercado segue bastante dividido ali entre uma manutenção e uma possível elevação da taxa de juros. Mas o que estaria puxando a alta do dólar, que poderia bater na inflação? Exatamente, exatamente. Eu acho que é isso que segue no radar, o dólar, nas alturas aí, em relação a uma pressão inflacionária futura. Então, o mercado não olha só o efeito hoje, mas o efeito futuro. E isso poderia ser uma maneira, acho que o mercado estaria precificando que o Banco Central já deve começar a atuar na taxa de juros, que ele falou que só atuaria em relação às expectativas de inflação, se elas mudassem. Então, parece que vai chegar. Interessante também observar que, para o final de 2018, existe uma expectativa de uma elevação de 1,25, ou seja, que a taxa de juros terminaria em 7,75. Final de... 2018, final deste ano. Final deste ano? Exatamente. Então, daqui até o fim do ano, mas a gente já está em setembro, dá tempo de aumentar isso tudo? Dá tempo, dá tempo e de sobra. Nossa, e falando em alta do dólar, quem comemora geralmente alta do dólar são as exportadoras como a Vale, e essa é a sua próxima dica, né? Exatamente, Denise, descolou e muito do Ibovespa, a gente acabou de falar do Ibovespa que não andou o ano inteiro, a Vale no ano já está batendo 41,25% de alta, uma bela movimentação de alta. E aí a gente olha um canal de alta em azul no gráfico diário, mas não é pelo canal o motivo da entrada, porque o candle está no meio do canal, é pela quebra de resistência hoje na casa dos R$54,00. Como já está no R$55,00, R$54,99 agora, dá para apertar o botão de compra nesse momento, a minha decisão vai para segunda-feira, mas já passou R$1,00 aí da resistência, o alvo é o R$56,40. Só lembrando, R$56,40 é a máxima histórica. Pessoal, o que é máxima histórica? É a máxima que a Vale deixou desde o lançamento do Ibovespa, desde quando ela entrou na Bolsa. E essa máxima é 28 de agosto desse ano, quer dizer, a Vale vai renovando as suas máximas, vai dando alegrias para quem foi encarteirando esse ativo e a cada quebra de resistência vai abrindo compra no gráfico. Então a minha perspectiva é que volte para esse R$56,40, para essa máxima do dia 28 que vai funcionar como gain. E o LOS abaixo do R$54,00 pode deixar na casa de um R$536,9. Ok, obrigada Igor, obrigada Felipe, a você muito obrigada e até semana que vem.